Eu venho de longe, de longe para te ver Eu venho de longe, de longe para te ver Soprendo tanta amargura é por causa de você Soprendo tanta amargura é por causa de você Quando eu cheguei ela já tinha ido embora Quando eu cheguei ela já tinha ido embora Me deixando uma cartinha não quero que você chora Me deixando uma cartinha não quero que você chora Já faz um ano que fiquei sem meu amor Já faz um ano que fiquei sem meu amor Ela foi para bem longe e me deixou saudar de dor Ela foi para bem longe e me deixou saudar de dor Fiquei cantando e cantando eu sempre estou Fiquei cantando e cantando eu sempre estou É cantando que eu disfarço tudo aquilo que passou É cantando que eu disfarço tudo aquilo que passou É só a lua que pode me consolar É só a lua que pode me consolar Me faz esquecer de alguém que tanto me fez penar Me faz esquecer de alguém que tanto me fez penar É só a lua que pode me chamar É só a lua que pode me chamar É só a lua que pode me chamar O que é isso?